Há todos que curtem e gostam de funk, fiz essa música para os mesmos, com alegria, harmonia e orgulho, dançando sem preconceito. Agora para ambos os sexos irei perguntar, vamos ver quem primeiro para mim a resposta me dará e responderá. Ouçam só, o que é, o que é, que não caiu a tremidinha, todos os pais como das manhinhas, mexendo o danadinho ou a danadinha, o que é, o que é, que não caiu a tremidinha, todos os pais como das manhinhas, mexendo o danadinho ou a danadinha. Se a resposta for das mulheres para saber de nós homens, é a seguinte, é a bunda, 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 a bunda, a bunda, a bunda. Agora, se a resposta for das mulheres, é mais bonito para nós homens. É o bumbum É o bumbum É o bumbum É o bumbum Ótrio Ótrio Ótrio